Estamos de volta com o Vale Urgente para dar uma dica importante para você que quer ter o sorriso dos artistas. Sorriso dos artistas é no COPPE. Sabe por quê? Porque no COPPE você tem equipamentos de última geração. Tecnologia do sorriso não é para qualquer um. Presta atenção no vídeo. Isabela, qual o seu objetivo hoje na COPPE? Doutor, meu grande sonho é ter o sorriso dos artistas. Agora na COPPE você pode. Então Isabela, o procedimento indicado é o revestimento estético através das lentes de contato. A COPPE inova mais uma vez, trazendo o que há de mais moderno no mundo para a tecnologia do sorriso. Nossa doutor, meus dentes ficaram perfeitos. Sorriso dos artistas é aqui na COPPE. Com a COPPE você pode. Duas unidades, uma em São José dos Campos, na rua 15 de novembro, número 359, no centro, e a outra em Caraguatatuba, rua Santa Cruz, 57, centro também. Sorriso dos artistas é no COPPE, porque no COPPE você pode. Marcos Scarpa, tem alguma notícia boa para a gente falar aqui para os nossos telespectadores no que diz respeito a valores de energia, troca de relógio, alguma coisa? Porque esses relógios são... tem muitos relógios antigos ainda, né? Eu falei aqui, talvez tenha falado bobagem. Hoje não gira mais, né? Tem alguns ainda que giram, porque você troca... Todos os dias você está trocando o relógio, né? Você tem que fazer, são 1 milhão e 900 mil clientes e tudo isso vai sendo renovado. Quando fica obsoleto, vai sendo renovado. E quando você renova, às vezes o relógio antigo pode estar marcando a mais ou a menos, né? Quanto tempo nós temos aí? Acabou o programa? Qual a notícia boa? A notícia boa é que você tenha um Feliz Natal com muita segurança. Obrigado, Scarpa. Você é um cara... Abraço forte. Legal demais, né? Você vai andar a cavalo esse final de semana? Vamos tentar, né, Tom? Tentar? Pelo amor de Deus, um dia eu quero ir lá só... Você não convida pobre para ir lá, né? Convida a gente para andar naquele cavalo lá. Eu vou lá, né? Difícil. Mas, você aproveitar, hein? Aproveita enquanto a gente está vivo, né? Está na hora da gente ir embora. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Grande abraço aqui ao pessoal do BAEP, o pessoal da Polícia Civil, o pessoal da Guarda Civil Municipal. Enfim, a todos, né? Da Segurança, que nos acompanha, da Ambiental, da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a todos. E a você, telespectador, que é o responsável por estarmos aqui, né? Muito obrigado. Vem aí, Solange Moraes. Um bom final de semana e até segunda-feira. Música Música Legenda Adriana Zanotto